Vamos abrir a Bíblia, Mateus, o Evangelho, capítulo 4, Mateus capítulo 4, Eu quero ler 11 versículos, se os irmãos quiserem aproveitar a oportunidade de estar em pé, não em reverência à palavra de Deus, porque a palavra tem que ser reverenciada não só em pé, é deitado, andando, correndo, sentado, é que nós temos esse costume, Vamos estar em pé para reverenciar a palavra E a palavra de Deus não pode ser reverenciada só em pé Mas como a maioria dos obreiros tinha levantado, vamos ler em pé Capítulo 4, os que encontraram por bondade diz o amém O texto diz assim Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome Chegando-se a ele, o tentador disse Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães Ele, porém, respondendo, disse Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o diabo transportou uma cidade santa E colocou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo Porque está escrito aos teus anjos Dar a ordem a teu respeito E tomar-te-ão nas mãos Para que nunca tropecem alguma pedra Disse então Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto E mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles E disse-lhe Tudo isto te darei Se prostrado me adorares Então Disse Jesus Vai-te, Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele servirás Então O diabo o deixou E eis que chegaram os anjos E começaram a lhe servir Amém? Vamos agradecer a Deus Senhor, graças nós te damos Pela palavra lida Agora te pedimos inspiração Para transformar o que está escrito no papel Em alimento espiritual para os teus obreiros Nos dê inspiração Nos dê graça Para entender o teu propósito O teu querer e a tua boa vontade É isso que nós te pedimos No nome de Jesus Amém Pode tomar o teu assento Quantos estão desejosos Em ouvir uma palavra da parte de Deus Amém Eu peço um pouquinho de atenção Porque eu prego e ensino Ensino e prego Para você entender o que Deus quer falar Se puder dar um brilho no retorno aqui Quem está no som aí? Eu estou sem retorno Está lá em cima? Ah, atrás? Eu preciso de um retorno aqui O modelo De Jesus trabalhar Está sendo um pouco diferente Do que o método Que nós estamos usando Jesus trabalhou Três anos e meio Olhando para os seus Ensinando comportamento Postura Trabalhando com o caráter dos discípulos Para depois de três anos e meio Para depois Olhar para eles e falar Receba o Espírito Santo São cheios agora Então Jesus dá uma escola Para eles Há um discipulado Para eles Para depois eles Estar Sendo cheios Do Espírito Santo Hoje Nossa demanda Está ao contrário De Jesus Camarada vai para o culto Domingo à noite Glória a Deus Era um fumador De maconha Aceita Jesus Quer limpeza na vida Glória a Deus Dois domingos Que ele vai O pastor fica muito feliz No terceiro domingo O pastor está dizendo Ele quer uma obra Na vida dele No quarto culto Ele assiste Um culto mais Fervoroso Começa a falar Lá, 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 lá E a gente diz Foi batizado com o Espírito Santo Se foi E tiver uma postura legal Já põe uma gravata no peito E diz Você é meu obreiro Senta aqui Ou fica ali Mas não trabalhamos Com caráter Não trabalhamos Com personalidade Não mostramos A nossa regra de fé Não deu tempo O camarada Se constrói Num mundo Engessado Só porque Falou lá, lá, lá A gente achou Que ele foi cheio E está muito complicado Isso Jesus trabalha Com seus discípulos E tem uma complicação Jesus olha pra eles Depois de três anos e meio Pastor Carlos E diz assim pra eles Vocês vão ficar em Jerusalém Mas em Jerusalém É só até do alto ser Revestidos E depois de ser Revestidos Eu quero que vocês Façam O que vocês Foi chamado Pra fazer É entender o propósito É ir É evangelizar É chegar até os confins Da terra Quando Pedro Assume o comportamento De pastor Da igreja Em Jerusalém Parece que eu vejo Até aquele hino Que estão cantando aí Foi construído lá A prova acabou A luta foi embora E agora É só vitória Esse hino Eu proibi De cantar lá Pastor Neemias Só vai cantar Lá em Jabuticabã Esse hino Em culto De fúnebre De crente fiel Porque não tem Cabimento Pedro não queria Sair de Jerusalém Pedro não saindo João falou Eu também não saio Os discípulos Um olho pro outro E diz O meu pastor Tá aqui Eu vou ficar aqui Eles não saindo De Jerusalém Não tem reino Eles não indo Até os confins Da terra Não tem evangelho Pra nós Não tendo evangelho Pra nós Não estávamos Aqui hoje Reunidos Em uma convenção De liderança De pastores Eles não entenderam O propósito Mesmo sendo cheio Mesmo passando Pelo discipulado De Jesus Não compreenderam Porque ser cheio Não é fácil Pra ninguém E eles não tendo Como sair Ficaram trancados Em Jerusalém O evangelho Não tinha como Atravessar fronteiras Pergunta pra mim O que que aconteceu Não animado O que que aconteceu Deus Ninguém pega ele De calça curta Se não tem Um discípulo Que quer ir Se não tem Um apóstolo Que quer ir Deus olha Pro um Diácono Da igreja E diz Ô Estevão Se eu dar uma mensagem Pra você pregar Você prega Ele falou Eu prego Mas não pode ser Na sede Tem que ser Na praça E não pode ser Sobre coisas Terrenas Tem que ser Sobre O céu O Estevão Diz Se o senhor Me dá a mensagem Eu prego Aí vai aquele Diácono De manhã Tarde à noite Pregando na praça Sobre céu Sobre céu Sobre céu Sobre céu E o que eu gosto De pregador Que vive O que prega É que quando ele Tá pregando Ele começa a enxergar O que ele Está ministrando E conforme ele Vai pregando Sobre o céu Quem é da terra Não compreende Os que são do céu Tem alguém aí? E conforme ele Vai pregando Sobre céu Vem um grupo De gente Querendo apedrejá-lo E conforme Vão apedrejando Ele Ele vai Se desfalecendo E conforme Ele vai Desfalecendo Ele vai Se entregando A morte Mas antes De morrer Arrancaram A túnica Dele É um detalhe Lindo do texto E conforme Arrancaram A capa Dele A túnica Dele Lançaram Jogaram E caiu Aos pés De um jovenzinho Qual o nome dele? Saulo Capa Capa Na bíblia Para os Assembleanos Tipifica Pecado Só por causa Da capa De Acã Mas eu fui Procurar na bíblia Tem muito mais capa Na bíblia Fora O pecado De Acã Porque capa Na bíblia É transferência De autoridade Quando Elias Está subindo E a capa Cai aos pés De Eliseu Está dizendo É porção dobrada Tem alguém aí? Conforme a capa De Estevão Cai aos pés Do jovem Paulo Eu creio Que Deus Fica de pé Na plataforma Celestial Dizendo Agora o evangelho Vai sair De Jerusalém Agora o evangelho Vai sair De Jerusalém Ali nasce O Paulo De Tarso O construtor Da coluna Doutrinária Da igreja E se nós Estamos hoje Aqui É porque Deus Levantou um Paulo Para atravessar Fronteiras E levar o evangelho Onde deveria Ter chegado Eu fecho um parênteses Aqui porque eu vou Entrar no texto Quem entendeu até aqui? Eu quis mostrar Para vocês Que trabalhar Em ser cheio De Deus Não é para qualquer um Tem gente Que nunca foi cheio Era benção Total Só foi ser cheio Saiu do propósito Porque eu sou cheio E há um perigo Ser cheio Porque não Manda mais eu Paulo escreveu assim Conforme eu for Sendo cheio É ele que vive Em mim Eu começo A me esvaziar De mim E eu começo A me encher Dele Quem está entendendo? E conforme eu vou Enchendo dele Eu não tenho mais Rédia na mão Eu não vou mais Para onde eu quero Eu não Eu não moro mais Onde eu gostaria De morar Quem está entendendo? Eu não faço Mais o que eu Gostaria de fazer Porque eu fui cheio E ser cheio Não é para qualquer um Tem gente Que acha Que foi cheio Mas nunca foi cheio E o que eu entendo Aqui Nesse contexto Que a gente Acabou de ler Que no capítulo 3 Jesus é cheio Pastor Cláudio Calais E se no capítulo 3 De Mateus Jesus é cheio Eu poderia acreditar Agora vai mudar Totalmente a circunstância Da vida dele Pastor Pimenta Por que? Porque a partir do momento Que ele é cheio Ele poderia conotar Agora é o seguinte Eu estou de boa Estou tranquilo Fui consagrado O céu se abriu ontem Meu pai deu até Uma declaração De amor para o filho Eis aí o meu filho Amado Mas no capítulo 4 Tem uma palavra Que me encanta Diz assim Então Todo ministério Tem um então Se no capítulo 3 Ele é cheio No capítulo 4 Está indo para o Deserto Dá para entender Um caminho desse? Se no capítulo 3 Ele é aplaudido No capítulo 4 Ele está indo Seterentado Como compreender Pastor Manuel As coisas Como compreender O ministério Que estava tudo Em ordem E agora Só porque ele foi cheio O céu se abre Ele está indo Para o deserto Vamos aprender Algumas coisas aqui? A primeira coisa Que eu entendo aqui É que ele está indo Para o Se ele está indo Para o deserto É um bom sinal Porque só encara Deserto Quem foi cheio Eu estou pregando Para alguém aqui Quem sabe está dizendo Eu não estou entendendo Porque eu estou no deserto É porque você foi cheio Vazio não suporta deserto Vazio não encara deserto Vazio não aguenta deserto Se você está nesse deserto Pode agradecer a Deus Esta manhã Porque Deus só levra Para o deserto Quem um dia foi cheio A segunda coisa É que ele está sendo conduzido E conduzido por quem? Pelo É o Espírito Então para Deus Não está importando Onde você está O importante é Quem está te levando Tem alguém aí? Se é o Espírito Que está te levando Descansa Se é Deus Que está te levando Levanta a mão Glorifica Eu não estou entendendo Nem é bom entender Ministério é aceitar Aleluia Ele está indo Para o deserto Mas ele está sendo Conduzido E ele está caminhando Há 40 dias Do deserto Presta atenção Aqui vai nascer A primeira lição Porque até agora O diabo não chega Até agora O diabo não dá as caras E ele jejua 40 dias e 40 noites E tendo jejuado 40 dias e 40 noites O texto vai me dizer Que ele teve E se ele tem fome Ele está precisando de Algo O diabo só vai aparecer Nas suas debilidades O diabo só vai aparecer Nas minhas necessidades Eu preciso tomar muito cuidado O diabo não vai aparecer Quando você estiver Com barriga cheia É quando a fome bate E ele vai aparecer Tão perto Que ele vai começar A ter um diálogo Olha o que ele vai falar Ele olha para Jesus E diz Se tu és Opa Vamos parar aqui Se tu és o Filho de Deus No capítulo 3 Quem abriu o céu E declarou Que ele era filho O pai E no capítulo 4 Agora ele está colocando Em dúvida Se tu és O filho de Deus A primeira artimanha No ministério É que o diabo Sempre vai querer Que você coloque A dúvida Naquilo que Deus já falou Tem alguém aí Ele sempre vai querer Questionar tua consciência Será que você nasceu Para ser isso mesmo Será que Deus Vai abrir essa porta mesmo Será que você nasceu Para ser pastor mesmo Será que aquele campo Vai prosperar mesmo Será que aquela igreja Vai fluir mesmo Questionamento de consciência Ele sempre tem a certimanha Desde o Éden Questionamento de consciência Tem dia que você prega O fogo cai Tem dia que você prega Ensina o povo O povo está alegre Mas lá no fundo O diabo está dizendo Será que você nasceu Para ser pregador mesmo Rapaz É assim ou não é Pergunta O que eu faço pastor Lembra do que ele falou No Jordão Eis aí O meu Filho Amado O que Deus falou Não cai uma vírgula Por terra O que Deus falou Não vai mudar nada Não importa o que estão Tentando dizer O importante é o que Deus Já falou Esta manhã Deus te trouxe aqui Para colocar carga Na tua bateria O diabo está tentando Te menosprezar Está tentando invalidar O que Deus falou Mas nesta manhã Deus te trouxe aqui Levanta tua cabeça Porque o que Deus falou Está falado Mas tem muita gente Dizendo contra Não importa O importante É o que Deus falou Tem muita gente Torcendo contra É natural e normal O importante É o que Deus falou O que Deus falou Não muda nada Só que aqui Está acontecendo um problema Pergunta qual Não Pergunta animado Qual O diabo Está acreditando Mais no que Deus Falou Do que você mesmo Vocês não ficam Olhando em mim Com essa cara não Senão eu vou achar Que Deus já está Me usando aqui O diabo Está acreditando Mais no que Deus Falou Do que você mesmo O céu abriu A palavra profética Desceu Eis aí o meu filho amado O diabo falou É ele Vou tentar invalidar O que Deus falou Tem gente Irmão Que Deus falou No domingo Na segunda Eu quero a resposta De Deus Deus já falou Rapaz Quando Deus fala Não tem sombra Nem variação De dúvida Isaías escreveu No capítulo 6 Eu vi O Senhor Eu não achei Que era ele Dá Dá por entender Que eu acho Que não Eu vi O Senhor Assentado Não tem sombra Nem variação De dúvida Quem está entendendo A palavra Se Deus falou Está falando Não precisa ficar ligando Para o profeta Não precisa ficar ligando Para a profetisa O que Deus falou A teu respeito Está de pé Promessa de Deus Não tem data De validade Não importa O que estão tentando Falar Não importa Se o dia mal Chega E vem a dúvida O importante É o que Deus já falou O que Deus falou Está falado O que Deus falou Está falado Quem está entendendo Esta palavra Então a primeira Artimanha do inimigo No deserto Ele sempre vai querer Questionar a nossa Nossa Consciência Nossa mente Questionamento de consciência Essa é a primeira lição Pergunta qual a segunda A segunda ele olha E ele diz assim Se tu és O filho de Deus É a primeira Agora ele Olha para Jesus E diz Transforme Estas pedras Em pães Eu não entendo O inimigo Agora há pouco Ele está dizendo Se tu és O filho de Deus Agora ele está dizendo Eu sei que você tem Poder de transformar Tem alguém aí Até agora há pouco Ele estava dizendo Se tu és Agora ele está dizendo Manda Tem uma tradução Que está assim Pede Que as pedras Se transformem em pães O diabo sabe Do teu potencial O diabo sabe Da graça Que Deus colocou em você O diabo sabe Daquilo que Deus Tem na tua vida Ele sabe Que você tem autoridade Ele sabe Que se você orar A porta vai abrir Ele sabe Que se você levantar A mão e repreender Vai ser repreendido Então levante A tua cabeça O que o diabo está dizendo Não importa Mas a segunda proposta Ele quer que você Transforme Pedras em Pães A segunda Estimanha do inimigo Pastor Luiz César Ele sempre vai querer Que você transforme Aquilo que é Duradouro Naquilo que é Perecível Quem aqui tem um filho Que mora fora Diz não Final de semana De junho Ele vai chegar Eu vou comprar Doze pãezinhos E vou guardar pra ele Quem faz isso? Ninguém Por que? Pedro Pão Perde Embolora Endurece A artimanha do inimigo É que você pega Aquilo que é duradouro Pedra E transforme Em pãozinho É a artimanha dele Mas Deus hoje Te trouxe aqui pra dizer Não transforme É pedra Mas está te levando Pro céu É pedra Mas está fazendo Você vigiar mais Está fazendo você Orar mais Tem gente Que qualquer coisinha Quer transformar A pedra em pão Não transforme Não transforme Aquilo que é duradouro Naquilo que é perecível É esta pedra Que faz você Obreiro É esta pedra Que está te levando Pro céu Quem está entendendo A palavra Quem está entendendo A palavra Não negocie Está vindo tanta gente Querendo te dar pãozinho Vem pra cá Tem alguém aí? Está um espírito Agora não sei Aqui em Minas Gerais Mas em São Paulo Um espírito de abrir salão De abrir salão É Você pensou que era Abissalão Vem pra cá Que aqui é mais diet Mais light Tem pãozinho Bolachinha Não Meu ministério é pedra Sabe onde Deus Me deu essa revelação? Esse ano está completando 21 anos de casado Eu tenho 40 anos de idade Casei com 19 21 anos de casado E eu me lembro Que eu tinha 3 meses de casado Fui pregar aqui em Minas Em Capitólio Está famoso lá hoje Mas antigamente Não era famoso É Aí eu fui pregar lá 3 meses de casado Levei minha esposa Pastor Nemias E aí O pastor olhou e falou assim Pra mim Reginaldo Que bom que você veio Olha Não deu pra mim No teu casamento Mas eu te Trouxe um presente E eu fiquei feliz E o presente Que eu vou te dar Você pode durar 150 anos casado Que não vai estragar Esse presente Pode durar 150 anos Que vai continuar Intacto E você vai usar Todos os dias No teu casamento Irmão Irmão Eu fiquei pensando Em tudo Não consegui Nem pregar direito Acabou o culto Eu falei Eu não quero Nem oferta Eu não quero Nem janta Eu quero O presente Quando acabou O culto Ele veio Com a sacolinha De papelão Ele veio Com aquela sacolinha Quando ele põe Na minha mão Pesou Quando eu abri Sabe o que que era? Uma pedra De amolar faca Tem 21 anos Que a irmã Michelle Amola faca Só tem um sisquinho Quando ela estava Amolando faca Deus Eu leio nesse texto Deus falou Isso é ministério Não troque Esta pedra Por pão Aleluia O que Deus te deu É duradouro Não troca Quem está entendendo A palavra? Esta pedra Que faz você Chegar no céu Aleluia Aí eu fui para a Bíblia Como pregador Para ver Se ministério Tem pedra mesmo Pastor Pimenta Aí eu vi Jacó um dia Correndo de casa Enganou o irmão Aborreceu o pai Quando chegou Em Perceba A única coisa Que ele encontrou Foi uma pedra Quando ele colocou De travesseiro Deus de madrugada Falou com ele E ele falou Deus está neste lugar E é coisa Que eu não sabia Ministério é pedra É pedra A Bíblia diz Que Samuel Construiu um altar Para Deus Porque todas as vezes Que os israelitas Olhassem para aquele altar Ele escreveu uma frase Dizendo Ebenezer Até aqui Nos ajudou o Senhor É aquela pedra A Bíblia diz Que Josué Quando todo mundo Passa o Jordão Ele reúne com os doze sacerdotes E diz Cada um de vocês Vão pegar uma pedra E vão no val do Jordão Vão colocar a pedra Porque todas as vezes Que as águas do Jordão Baixar E o povo Vê a pedra Vai lembrar Que Deus fez O povo dele Passar no Jordão A pé enxuto Quem está entendendo Que ministério é pedra Eu estou com uma graça De Deus aqui Para profetizar para alguém Essa pedra Vai te levar a lugares Urabare calamar Há uma presença De Deus Dentro desta casa Há uma glória De Deus Dentro desta casa Você não pediu Resposta para Deus Agarre essa pedra Hoje Meu irmão O que me encanta De Davi É que o segredo Da vida dele Não foi Eliab, Abinadab, Saman, Atanael, Rael, Azan O segredo dele Foi quando ele desceu No ribeiro E pegou o que? Cinco pedras Ele pegou da onde? Pergunta por que Tem que ser no ribeiro Pergunta animado Por que não tem que ser no ribeiro Porque Deus não trabalha Com pedra suja Tem muito obreiro Querendo trabalhar com pedra Mas pedra encardida Pedra cheia de pecado Ribeiro limpa a pedra Ribeiro limpa a pedra Quer ser sucedido Desce no ribeiro Desce no ribeiro Aí aquela pedra Fez o povo até cantar um hino Todo mundo começou a cantar Para Davi Dez milhares Para Saul Um milhar só Para Davi Dez milhares Para Saul Um milhar só Eu vou só acelerar Que a hora foi O novo testamento Diz que você pode Construir tua casa Sobre uma areia Mas se o vento Assoprar A casa cai Mas se você construir A tua casa Sobre uma rocha Vai permanecer de pé Coloca a cereja no bolo Se você não gostar de pedra Nem para o céu Você pode ir Porque quando a gente Atravessar a linha da chegada Cada um de nós Vai receber Uma pedrinha branca E o nosso nome Vai estar lá Para provar Que vida com Deus É vida com pedra Aleluia Quem está entendendo A palavra Quem está entendendo A palavra Deus te trouxe Hoje aqui Para dizer Não abra mão Dessa pedra Não Ajuda eu pregar aí Dá uma cutucada Nesse obreiro Que está do teu lado E diga Deus está falando Contigo obreiro Agarra a pedra Hoje Agarra Esta Agarra a pedra Agarra a pedra Há uma presença de Deus Dentro desta casa Eu sei quando eu ensino Eu sei quando eu prego Mas eu recebo também Quando eu profetizo E eu estou profetizando Para alguém Quem crê Levanta a mão Deus me trouxe aqui Esta manhã Para te dizer Esta pedra É tudo no teu ministério Esta pedra É o fundamento Do teu ministério Não abra a mão Desta pedra Assim diz Deus Esta manhã Aleluia Aleluia Há uma presença de Deus Dentro desta casa Há uma glória de Deus Dentro deste ambiente Aleluia Aleluia Está indo devagar Mas está indo certo Aleluia Está no passo do gado Mas Deus está sendo Glorificado Não está vendo muita coisa Mas está crente Esta é a mensagem de Deus Quem aguenta mais uma lição Quem aguenta mais uma Quem gosta de chave de Deus Levanta a mão Deus tem chaves Levanta a mão Quem gosta Deus tem chave de fenda Ele vai apertando a mão A gente vai dando glória Pastor Paulo Ele vai apertando A gente vai dando glória Pode ser um parafuso Sobeba A chave de fenda dele Ele vai cantando E a gente vai entrando no eixo E a gente vai dizendo É a vontade dele É o querer dele E ele vai apertando Ele vai apertando Primeira lição no deserto Com Jesus A primeira coisa Que o inimigo quer fazer É questionar a nossa Consciência Segunda coisa Que ele quer fazer Ele quer que você troque Aquilo que é duradouro Por aquilo que é Perecível Pergunta qual a terceira lição Não, pergunta animado Que eu estou animado Qual a terceira lição A terceira lição Falei que apertar Quer que pula ou continua? Vai apertar um pouquinho Pula ou continua? A Bíblia diz Que o diabo levou ele Num monte muito alto Chamando Chamado de cidade Santa Pináculo Lá em cima Essa é a proposta Do inimigo Aliás Eu vou ter que abrir Um parênteses aqui Quem levou Jesus Lá em cima? O diabo Tem gente Que está lá em cima Achando que foi Deus Que levou Cuidado hein Tem alguém aí? Tem gente Que está lá No pináculo Achando que foi Deus Que levou A característica dele Mostra que não foi Deus Que levou Isso é uma coisa Que o diabo sabe É levar o camarada Lá em cima Mas o olhar Pode anotar Ele leva lá em cima E o olhar é sempre Para baixo Contempla os reinos Jesus Opa Está querendo fazer O olhar para a terra? Com crente é diferente De repente Deus nunca te colocou Lá em cima Mas o teu olhar Não engana Explica para a gente Aqui hoje Na convenção mineira Ô Davi A prova está grande Está grande Não está entendendo nada Nada Estou entendendo E o que você faz Quando está no vale Eu elevo Os meus olhos Para os montes É de lá Que vem o meu Socorro Mas olhe para mim Ele leva ele Lá em cima Cidade santa Fui estudar Deus me deu o privilégio De ir algumas vezes Em Israel E quando eu cheguei Nesse dia Foi para estudo Nós estávamos em 22 pastores E quando a gente começou A estudar sobre Essa cidade santa Eu entendi tudo Na época de Jesus Era um dos lugares Mais sagrados Para o judaísmo Era a cidade santa Pináculo Do templo Então Jesus Estava sendo conduzido Pelo diabo lá Mas não era Só para ver Era para se corromper É a estratégia Do inimigo Quando a gente está No deserto É corromper A nossa espiritualidade E ele vai querer Corromper É no lugar É isso aí Dá um grito É no lugar Santo É no lugar sagrado Ele leva lá em cima Mas o ambiente É sagrado O ambiente é santo Então ele quer Que você se corrompe lá Tem alguém aí? O inimigo sempre vai Querer corromper A sua espiritualidade Não é na rua Onde você mora É no altar Onde você prega Tem alguém aí? O inimigo quer Corromper A nossa espiritualidade É aqui É um querendo Pregar melhor Do que o outro É um achando Mais do que o outro Tem uns que acham Até que é a última Bolacha do pacote Mas esqueceu Que a última bolacha Sempre vem quebrada Aleluia Parece que o glória Diminuiu Eu mandei vocês Pular Vocês não quiseram Ele quer corromper Nossa espiritualidade Aqui É um obreiro De mal Do outro E ainda vai cantar O hino Eu quero ser Santo Tem alguém aí? Ele quer corromper Nossa espiritualidade É no lugar sagrado É aqui Mas o lugar ainda É santo Eu preciso de um microfone Aqui Me ajuda o microfone Para a gente Fazer essa didática Aqui Quem acredita Que Deus é grande? O microfone Para o Calais Aqui Abra o texto Bíblico É um texto Bíblico É Isaías Quem acredita Que Deus é grande Aqui? Quem acredita Que Deus está Acima de todas As coisas Aqui? Quem acredita Que pode alguém Subir acima de Deus Diga amém Ué Se eu mostrar na Bíblia Vocês acreditam? Olha lá Isaías 6 e 2 Leia para eles Só a primeira parte Tem Isaías aí? 6 e 2 Ah esse irmão de voz aí Leia aí Os serafins Estavam acima Parou Parou Ué Lembra do querubim Que queria subir? Deus falou Aqui não Meu irmão E o querubim Cadê os teólogos? Me ajude Na ordem angelical São os grandão Querubim E os serafins São os menorzinhos O grandão Deus falou Não sobe O pequenininho Está subindo Deus falou Vai E aí? Mas eles Estavam com propósito Continua aí Eles estavam com propósito O que eles iam fazer Adorar É isso aí Vem aqui E clamavam Uns para os outros Vai de novo Clamavam Uns para os outros Se é uns para os outros Vem mais perto Lá não tem ninguém Maior do que ninguém É um olhando Tem alguém aí? Lá não tem ninguém Maior do que ninguém É um olhando Para o outro Já começa por aí Agora tem um detalhe Importante Os serafins Estavam subindo Para adorar Sim ou não? Mas vamos ver Como é que se adora Porque tem gente Que acha que adorou A vida inteira na igreja E só está cantarolando E tem gente Que nunca cantou Um hino na igreja É o maior adorador da igreja Adoração não é cantar Adoração é viver Tem alguém aí? Tem gente que canta O culto inteiro Mas nunca adorou O Senhor Porque para adorar Tem um sistema Eu vou completar a frase E você vai entender Só adoração faz com que você chegue A lugares que você nunca imaginou Que poderia chegar Só adoração faz com que você chegue A lugares que você nunca imaginou Que poderia chegar É por isso que o inimigo não quer que você adora Porque ele sabe Quando você adora Amulece o coração de Deus E Deus te faz Subir a lugares que nunca Imaginou que poderia chegar Agora tem um detalhe Com duas asas Vamos começar por baixo Com duas asas Cobrindo os pés Espera aí Tem um detalhe então Para subir Para adorar Não é de qualquer jeito Tem que estar com o pé Coberto Então você não pode A semana inteira Estar pisando em lugares Que desagradam a Deus E chegar no domingo E falar assim Eu quero ser sã Tem alguém aí? O pé tem que estar coberto Não adianta O pé do crente é conhecido Deus ama Deus ama o pé de crente Aleluia Por onde estão dando o teu pé? A adoração começa no pé Não é na boca O verdadeiro adorador tem que cobrir o pé Com duas asas Com duas voavam E com duas cobriu os olhos Então vamos lá De cima para baixo Com duas Cobriu os pés Com duas Voavam Então é a onipotência E grandeza de Deus Com duas voando Quando ele estava voando Ele estava dizendo assim Trocando em miúdo Se a gente está fazendo isso Só ele que Permite Então toda honra E toda glória É Dele Vou trocar em miúdo Se você canta Canta para a glória de Deus Se você prega Prega para a glória de Deus Se você lidera Lidera para a glória de Deus Se você faz alguma coisa Faça para a glória Agora tem duas asas Cobrindo os olhos Tira uma foto Para mandar para minha esposa Cadê o fotógrafo? Com duas asas Cobriu os olhos Cobriu o Os olhos Os olhos O rosto Eu gosto da tradução O rosto João Ferreira de Almeida Espera aí Pergunta Por que tem que cobrir o rosto? Não, animado Animado Por que tem que cobrir o rosto? Porque ele estava subindo acima De Deus Deus não mostra o miúdo da coroa Para ninguém Pode até subir Mas tem que cobrir o rosto Porque a glória é minha Ninguém me vê eu de cima para baixo Todo adorador só me vê de baixo para cima Quem está entendendo? A glória é dele O poder é dele Não corrompa a sua espiritualidade Amém Sabe o que eu entendo aqui? E a gente põe a cereja do bolo Que igreja é igualzinha a arca de Noé Repita comigo igreja É igual A arca de Noé Sabe por que? A maior preocupação de Noé Era colocar o leão Junto com o coelho Porque o coelho É picanha para o leão Mas Deus estava falando assim Ô Noé Eu esqueci de te falar Aqui dentro da arca Todo mundo é igual Eu esqueci de te falar Que o leão é rei da selva Lá fora Aqui dentro ele tem que fechar a boca E ficar quietinho Porque aqui é um olhando para o outro E dizendo É ele que tem É ele que tem Eu estou com uma preocupação Deus É que a girafa Só come as coisas de cima O pescoço dela é comprido E eu estou com a vaquinha Jacinha Que só come na tábua Ô Noé A girafa vai ter que enrolar o pescoço Para comer com a Jacinha na tábua Porque dentro da minha casa Dentro da minha arca Todo mundo é igual Você pode ter diploma Lá na tua casa Você pode andar com os dedos Tudo aberto De tanto anel Aqui dentro é um Olhando para o outro E dizendo É ele que tem É ele que pode Aqui todo mundo é igual Quem entende que todo mundo é igual? Quem entende que todo mundo é igual? Uh Não se corrompa O lugar ainda é Santo Jesus não corrompeu a sua espiritualidade Para a gente encerrar Vocês aguentam mais uma? Eu estou dentro do tempo Aguentam mais uma ou para? Não, vocês que mandam Eu aprendi com meu pai Que é melhor deixar o povo com sede Do que matar afogado Vai mais uma? Então vamos lá Pergunta qual a quarta lição? Qual a quarta lição? A quarta Pastor Edson Pimenta Isso aqui é fantástico Você está com o microfone ainda? Me ajuda a pregar, Calais Me ajuda, meu pastor Estou velhinho Eu comecei com a Bíblia Vamos terminar com ela Vai lá Mateus 4 A parte Versículo 11 A gente encerra no 11 Foi o que eu li Por último 4 11 Vem aqui perto 4 11 Então o diabo o deixou Parou, parou Lê de novo até aí Então o diabo o deixou Lê de novo Porque eu acho que alguém entende Então o diabo o deixou Vai mais uma vez Então o diabo o deixou Nem todo mundo entendeu O diabo deixou Jesus O diabo o deixou Ele Ele desistiu Tentou, mas deixou Parou Não dá mais Estou arrepiado aqui Está chegando o tempo Do diabo olhar e dizer Não tem mais jeito Aleluia Eu estou arrepiado aqui É profético isso aqui Está chegando a hora Ele fala Não tem Eu pus prata Ele não caiu Eu armei laço Ele continuou crente Eu tentei acabar Com o ministério dele Ele sobressaiu Eu tentei fazer de tudo Arruma a mala velha Satanás Porque o teu tempo Chegou Quem recebe esta palavra Quem recebe esta palavra Eu quero profetizar Na tua vida Esta manhã Está chegando o novo tempo O diabo de Deus Olha o texto Então o diabo o deixou Parou Quantos diabos era? Quantos? Um Continua E eis que chegaram os anjos Não, para aí Quantos anjos? Plural Diabo no singular Anjo no plural Isso, prega de novo Que está bonito o teu português Vai, fala de novo Diabo no singular E anjo no plural Vai de novo Que alguém entende isso daí O diabo era apenas um Os anjos eram muitos Sabe o que eu tenho Para profetizar para você? O que Deus tem é melhor O que Deus tem é maior O que Deus tem é melhor Quem está entendendo? Satanás Esta manhã Nós te reprendemos Porque tem anjos de Deus Servindo esta plateia Deus esta noite Te trouxe aqui Para te dizer Está chegando o tempo Dos anjos Te servir Agora tem um detalhe Vem aqui Diga assim para eles Fala Está chegando o tempo Está chegando o tempo Dos anjos te servirem Só que quando os anjos Começarem a te servir Não honra a tua sogra Não honra a tua sogra Não fala que foi o vereador Que te ajudou Não fala que foi o vereador Que te ajudou Quando os anjos Começarem a te servir Não dê honra Para o teu diploma Não dê honra Para o teu diploma Quando os anjos Começarem a te servir Todo mundo vai começar A perguntar Todo mundo vai começar A perguntar O que está acontecendo? Que milagre é esse? O que aconteceu Na tua igreja? O que aconteceu Na tua chamada? Que mensagem é essa? Está chegando o tempo Dos anjos te servirem E quando os anjos Começarem a te servir Não dê vida A glória de Deus A glória de Deus É dele Sabe o que você vai falar? Quando alguém te perguntar Você vai dizer assim É o seguinte Eu passei Um deserto Inteiro Com fome E quem passa Um deserto Inteiro Com fome Os anjos de Deus Começam a servir Está chegando esse tempo Está chegando essa hora Você crê nisso aí, irmão? Porque eu estou crendo Para mim aqui Eu estou tomando posse aqui Você crê que está chegando O nosso presidente O sobre eles Por favor Fica em pé Olha aqui para mim Está chegando o tempo Há 14 anos atrás Quantos anos? 14 anos Eu saí aqui do sul de Minas Ia para a nossa tradicional Reunião em São Paulo Com dinheiro só da passagem Lá tem um almoço maravilhoso O pastor Neemias sabe Os pastores aqui Comida maravilhosa De graça Não é, Luiz? E aí a gente almoça Todo mundo está convidado Toda primeira, segunda De cada mês É de graça Café da manhã Almoço e janta E aí a gente Que é gordinho, irmão Porque a gente Entra no ministério Entra numa prova Começa a provar Uma coisa aqui Uma coisa ali É por isso que fica Desse jeito E aí eu chegava lá Só tinha o dinheiro Da volta Já comprava E o dinheiro do trem Que eu pegava ali No Largo do Belém E descia Lá no Tietê E aí eu não tinha dinheiro Eu almoçava E o gordinho gosta De comer um doce Depois do almoço E aí ali tem Duas vitrines Uma de manjar E uma de pudim Pastor Paulo O senhor sabe disso O senhor frequenta Aquela casa E vitrine E vitrine Fala com o gordinho Parece que o pudim Falava Me come E eu ficava Perto da vitrine Pastor Edson Pimenta Já passou um tanto de vez Perto de mim Nunca pagou um pudim Para mim ali E eu ficava E eu ficava Namorando o pudim Quantos anos Passou? 14 anos Pastor Nemias Agora virei Presidente Olha que chique Deus deu até um motorista A igreja tem um motorista Eu não estou acreditando Em negócio desse E agora Eu vou de caminhonete Aí eu pego uma nota De 50 reais E ponho aqui Sabe para comer o que? Pudim Aí eu ponho aqui Eu falo Quem estiver perto de mim Eu vou pagar pudim lá Essa é a dinâmica Aí eu chego lá A vitrine está do mesmo jeito Estou com 50 Se acabar tem um cartãozinho A gente paga Aí a gente diz Comeu pudim Aí chega um pregador Ó vou comer um pudim Pode comer rapaz E come E eu louco para pagar o pudim Aconteceu isso agora Uns oito Pregador Pastor setorial E nós tudo estamos comendo pudim Diz a minha honra Vai ser pagar esse pudim Quando eu falo Quanto que deu os pudim? Pula um pregador na frente E diz Pastor Aqui em São Paulo O senhor não paga pudim Por que não aconteceu isso Há 14 anos atrás? Sabe o que Deus falou comigo? É que o deserto que você tem que passar É que o deserto que você tem que passar Só você passa Mas eu estou arrepiado aqui Para alguém Você pediu para ouvir a voz de Deus Deus está dizendo através desta palavra Os anjos de Deus estão começando a te servir A partir desta convenção Os anjos de Deus começam a te servir Põe a mão no ombro deste companheiro aí Aleluia Seja profeta para ele Diga os anjos de Deus estão te servindo A partir desta convenção Os anjos de Deus estão te servindo A partir desta convenção Senhor eu entreguei esta palavra Que o senhor sinalizou ao meu coração Renova este ministério Renova esta chamada Renova esta manhã Toca onde deve tocar Faça o que o senhor deve fazer Mas faça alguma coisa Pela vida deste obreiro Pela vida deste irmão Esta manhã É manhã de renovo Aleluia Seja renovado esta manhã Seja cheio esta manhã Seja abraçado esta manhã Seja protegido esta manhã Venha A continuação Correia Minha 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 Legenda Adriana Zanotto